Estamos aqui hoje para tratar não só de educação, mas nós temos um item na pauta, senhor presidente, que assustou um pouco os meus colegas de plenário. Nós temos mais uma alteração na GEPAR. O governo manda a criação de 18 novos cargos, 10 deles acima de 10 mil reais. Enquanto isso anuncia aos quatro ventos que está reduzindo custos. Tenho certeza, deputada Cristina, que não é iniciativa do César. Tenho certeza que isso é uma indicação do governador, pois ele tem muitas viúvas para alimentar. Ele cria novos cargos que ele mesmo irá indicar. E depois vem dizer que quer cortar custos. E cria neste projeto manobras que tiram do DR e passam para a GEPAR coisas que o DR deveria decidir, que o DR deveria fiscalizar, que o DR deve discutir. E coloca esta casa e o nosso César Silvestre numa condição ruim, pois sei que o César não está envolvido nisso. Esses interesses de discutir e facilitar concessões, vem do terceiro andar do Palácio Iguaçu. E é difícil conviver numa agência onde as indicações são variadas. Onde você vira o diretor da agência, mas não tem a caneta na mão, não tem o poder do veto daqueles que vão trabalhar com você. E fica claro, resta evidente com este projeto, mais uma vez, apesar de negarem de todas as formas, a intenção de facilitar a discussão da renovação das concessões de pedágio. É uma coisa complicada, pois vamos cortar gastos. Não temos dinheiro para pagar os reajustes necessários. Tem um projeto de lei que passa para o secretário da Fazenda a prerrogativa de cortar as férias, as benesses, as garantias dos nossos funcionários públicos. Caso sintam um aperto na folha, ele pode cortar inúmeros quesitos dos salários dos servidores públicos do Paraná, com uma simples canetada, sem passar por ninguém. Mas, com uma simples canetada, eles criam 18 novos cargos numa agência. Será que a agência não impacta? Será que o governador não vê que isso é ruim fazer um discurso e, na prática, fazer outra coisa? Fica difícil explicar as intenções do senhor governador, Helio Ruch. Nós temos que cortar gastos, não criar novos cargos. É complicado isso. Deputada, a gente tirou uma parte. Deputado Requião, acho que há apenas um engano aí da sua parte. Não vão ser criados novos cargos. Esses cargos vão ser custeados pela AGPAR. A AGPAR tem recurso para isso e não são cargos do governo do Estado. Deputado, vou verificar. Mas, aqui no nosso projeto, ficam criados, em caráter transitório, os seguintes cargos de provimento em comissão. Por mais que esse dinheiro seja da agência, nós estamos falando de corte de gastos e diminuição. De momentos de austeridade. Esse dinheiro da agência não é o dinheiro do governo, é o dinheiro do contribuinte. do usuário, melhor dizer. Deputado Requião, por favor. Sim, senhor. Bom, entre outros, entre outros, nesse momento tão complicado, vejo o nosso vice-vice-líder da situação, o deputado Roussein Bacri, mais conhecido hoje no plenário, como nosso deputado Vasco da Gama, o vice-vice-líder da situação, criticando o governo federal. Mas, deputado Roussein, sei que a sua agenda é corrida e não deve ter visto hoje na Gazeta do Povo que as denúncias da investigação publicano envolvendo o senhor Beto Richa nos desvios da Receita Estadual e no Caixa 2 de Campanha. Foram encaminhadas à Brasília. O senhor governador está sendo indiciado por corrupção. A situação é grave. As investigações da Petrobras devem ser feitas ao fim e ao cabo. E quem lá meteu a mão no dinheiro público deve ser preso. Quem desviou, quem vendeu ou quem não teve uma conduta ética tem que estar na cadeia. Eu quero uma parte. É possível? Deixa eu concluir. Tá bom, fica à vontade. E temos que ter o mesmo pensamento aqui no Paraná. O governador está envolvido numa investigação, num desvio da Receita Estadual de mais de 50 milhões de reais. E o governador está sendo indiciado por corrupção e formação de Caixa 2. Qual é a diferença? Por que não investigar o senhor governador? Por que não cobrar a prisão do senhor governador, caso seja aprovado o Caixa 2? Por que aceitar do Beto Richa o eu não sabia e questionar o eu não sabia do Lula? Se sabiam, devem os dois ir para a cadeia. Não verão aqui, nessa Assembleia, acredito eu, salvo por erros de informação, nenhum deputado a defender a corrupção. Não acredito que um deputado tenha a coragem de subir aqui e inocentar alguém que está sendo investigado. Este papel de investigar e julgar cabe ao Ministério Público e à Justiça. Este papel agora cabe à Polícia Federal saber das investigações aqui da Receita. Cabe ao Ministério Público. Cabe também ao Ministério Público e à Polícia Federal investigar os casos das escolas que foram pagas e jamais foram erguidas. Isto é desvio de dinheiro federal aqui no Paraná. Não dá para falar de um sem falar do outro. Se vamos falar de corrupção, temos que falar de toda ela. Temos que falar da Prefeitura de Curitiba. Temos que falar de um jovem deputado que até hoje é investigado pela sogra fantasma, por funcionários fantasmas em seu gabinete. Temos que falar de um jovem prefeito que fez um contrato com o transporte coletivo de idoneidade dúbia. Temos que falar de um governador que viaja, geralmente, por uma feliz coincidência para o exterior, quando há corrida de Fórmula 1. Se isso não é corrupção, é imoral. Arranjar desculpas para ir ver corrida de Fórmula 1 é imoral. Corrupção seria, se ele estivesse viajando, para esquentar dinheiro nos bancos do Líbano. Mas não estamos falando disso aqui. Estamos falando de corrupção como um todo. E todo corrupto deve ser processado, julgado e, se for culpado, preso, deputado. Não há que fazer diferenciação. Peço a parte novamente, se é possível. Concedo a parte, deputado. Eu quero, com o devido respeito e acatamento, dizer a vossa excelência, que, como a vossa excelência bem sabe, enquanto o processo não transitar julgado, a própria Constituição diz que ninguém é culpado a rigor. Isso vale para o seu pai, que tem pelo menos 10 processos correndo. Isso vale para o Beto Richa e vale para o Lula. Eu estava me reportando a viagens. Em momento algum nós estávamos falando disso. Mas concordo com vossa excelência que tem que ser apurado. Tem que ser apurado a viagem para a Argentina com diárias coincidentes com outras pessoas. Tem que ser apurado muito mais coisa aqui, que certamente, se vossas excelências quiserem, nós estaremos trazendo a debate nesse plenário aqui. Estaremos em debate para confrontar, sim, governo com governo. Mas se vale, agora quero que vossa excelência tenha o respeito de dizer, se o governador Beto Richa foi condenado, ele foi condenado... A presidente Dilma foi condenada? Não, eu não falei da presidente Dilma. A presidente Lula foi condenada? Eu quero saber se o governador foi condenado. Ele foi condenado. Vossa excelência é advogado e tem a obrigação de saber. Eu quero saber se o governador foi condenado. Está sendo investigado. Como o seu pai. Como o seu pai. O seu pai também está sendo investigado. Da mesma forma que o governador. Senhores deputados, vamos deixar uma coisa clara. Dos processos do Roberto Reis... Para concluir, deputado. Para concluir. Dos processos do Roberto Requião, eu tenho orgulho. São processos por denúncias de corrupto. São processos por denunciar trambiques. São processos por trazer à baila gente que devia estar na cadeia. O senhor não tem mais a paz. Então, senhor presidente, fico aqui com orgulho... Porta de Paranaguá também? Todos. Todos são de denúncia. Ah, tá bom. Os nossos projetos são de denúncia. Quero o vento. Assim como são os processos... Para aqueles interesses, daquelas pedras britas. O senhor esqueceu? Eu travo elas de volta aqui. Presidente, quero dizer para o senhor... Quero dizer para o senhor, presidente... Que nesta casa aqui, nós temos que ter medidas e pesos iguais. Se formos tratar de denúncias, trataremos de denúncias. Se formos tratar de acusações, trataremos de acusações. Mas aqui nesta casa, a corrupção não passará em colo, senhor presidente. Muito obrigado. 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 Obrigado.